Caros abduzidos, sejam todos muito bem-vindos. Se eu fosse um piloto de avião e quem me acompanha lá no Instagram sabe que esse era um sonho da minha vida. Olha, eu ia falar aqui pra vocês nesse momento, pra vocês apertarem bem aí os cintos de segurança e permanecerem sentadinhos nas suas poltronas, bem afiveladinhos. Porque olha, tá vindo uma turbulência brava aí pela frente, viu? Pois é, pensem aí vocês, todos sentados viajando numa boa e as luzes vermelhas de afivelar os cintos começam a aparecer na aeronave. Pois é, vamos lá. Abigail Hernandes morava no estado norte-americano de New Hampshire, na pequena Conway, uma cidadezinha com cerca de 10 mil habitantes lá em 2013. A adolescente de 14 anos de idade estava acostumada a voltar da escola caminhando e muitas vezes sozinha. Mas em 13 de outubro daquele ano de 2013, ela simplesmente não retornou pra casa no horário habitual, quando ela saiu lá da Kennedy High School. Claro que depois de um tempo e sem conseguir falar com a filha por telefone, Zenaia, a sua mãe, ficou muito preocupada. Então a mulher ligou para James, o namorado da menina. Também para o pai dela, seu ex-marido. Na sequência, todos os amigos, colegas e vizinhos foram questionados sobre Abigail, mas ninguém sabia de nada em relação ao paradeiro da garota. Posteriormente ao registro de pessoa desaparecida ser feito, alguns disseram à polícia que viram a Abby e o Jimmy, os dois namoradinhos, né? Em uma loja de conveniência na véspera, no dia 12. Supostamente vendo o preço de um teste de gravidez. Vai vendo. Então, nove meses depois de evaporar em plena luz do dia, Abby bateu na porta da casa de sua mãe. A história que ela tinha pra contar. Ah, caríssimos passageiros. A história de Abigail Hernandes realmente vai dar uma balançada no nosso voo. Então se você tem medo de turbulência, medo de voar, já segura aí. Pega um suquinho, um vinho, porque não? Um café, uma comidinha. Já deixa um like nesse vídeo pra mim, se você gosta do nosso trabalho aqui no Insólito. Também considera entrar pro nosso clube de membros, galera. Sai sempre vídeo aqui com antecedência pros membros. São três conteúdos inéditos por semana. Que mais? Segue lá no Instagram também. Faz tempo que vocês não me marcam lá. Me marca lá que eu gosto de ver quem tá assistindo os episódios, fechou? E é isso. Acho que é isso. Qualquer coisa eu deixo no comentário fixado o outro recado, que porventura eu tenha esquecido, fechou? É isso então. Recado dos dados. Vamos aos fatos. Filha de pais separados que se odiavam, Abigail Hernandes, com 14 anos de idade, levava uma vida até que normal, do tipo escola, cinema, clube, televisão. Pois é. Consta que a adolescente namorava o Jimmy, um colega ali da escola, há alguns meses mais velho do que ela. Morando em uma cidade pequena, que na verdade encolheu entre os censos de 2010 e 2020, a vida de Abby era muito boa. Lamentavelmente, no entanto, olhando em retrospectiva os fatos desse caso que nós vamos contar, nós vamos descobrir que um único fato banal pôs em marcha todos os acontecimentos insólitos que vocês vão conhecer agora. Mas, eu volto a falar disso um pouquinho mais pra frente. E pra quem é ligado em cinema, tem a ver com o conceito explorado no filme Efeito Borboleta de 2004. Já assistiram? Pois é. Mas, voltando aqui aos fatos, a Abby andava pela rua em direção a sua casa naquele dia 13 de outubro, quando seu namoradinho James Campbell Jr., o Jimmy, que estava dentro de um ônibus escolar, viu a garota e solicitou ao motorista que parasse e deixasse ele descer. Mas, isso era contra as regras do transporte. Então, o condutor seguiu em frente e a imagem de Abigail no espelho retrovisor ficou cada vez menor, até desaparecer por completo. Eles foram as últimas pessoas a verem a Abigail. Já antecipamos pra vocês que ela desapareceu sem deixar nenhuma pista. E vale saber também que as buscas realizadas por ela foram as maiores da história do estado. Rumores e teorias das mais pessimistas até as mais malucas correram aí de boca em boca, agitando e assustando aquela pequena comunidade daquela cidadezinha lá do estado de New Hampshire. Todo mundo tinha uma opinião, desde fuga voluntária, sequestro e morte, até abdução alienígena, talvez tráfico humano, tráfico de órgãos, dependência química, gravidez e até que ela tinha sido vítima de um serial killer. Tudo era possível? Ou seja, não existiam expectativas positivas sobre o que poderia ter acontecido com a adolescente que mal tinha começado o primeiro ano do ensino médio. Esse suspense todo aí durou nove meses, tempo em que sua família, investigadores e toda a comunidade passaram a acreditar sem acreditarem na sua morte. Isso porque, galera, a esperança permanece viva até a localização de um cadáver. Vocês não concordam? Então, as investigações policiais foram minuciosas em relação ao Jimmy, o namoradinho. Pois, antes do seu desaparecimento, a Abby passava quase todos os dias na casa dos Campbell. E a menina se tornou, incrivelmente próxima dos pais do Jimmy, o Sr. James e a Sra. Denise. O homem, que era um motorista de caminhão guincho, nunca acreditou em uma fuga. Ele disse o seguinte, não era possível ela fugir? Não a Abby, que eu conhecia. Ela esteve conosco apenas dois dias antes de desaparecer. Fomos juntos em família, a uma feira local e ela parecia ótima, absolutamente excelente. Eu simplesmente não consigo entender o que aconteceu. O porquê ela desapareceu? Apesar de suspeitos e investigados, nenhuma evidência jamais aproximou essa família do caso. Só lembrando a vocês que esse desaparecimento se tornou um caso de polícia pelo fato de ela ser menor de idade. Por mais improvável que fosse, Abigail Hernandes voltou. É, da mesma maneira como ela tinha sumido. Ela retornou. Psss, um piscar de olhos. Em 24 de julho de 2014, nove meses depois de desaparecer, em um belo dia, ela foi vista caminhando muito perto da sua própria casa. Ela tinha um grande sorriso no rosto e voluntariamente entrou no imóvel chamando pelo nome da mãe. Dá pra crer? Ela vestia a mesma roupa que usava no ano anterior, como se o tempo não tivesse passado pra ela. Simples assim. Sem salvamento heróico, sem luzes estranhas no céu, sem FBI. Uma semana depois, a polícia estadual invadiu a residência de Nathaniel Kibbe, de 34 anos, um falsificador de dinheiro, e o prendeu. Esse homem aí logo admitiu seus diversos crimes e assumiu que ele mesmo havia sequestrado e mantido em cativeiro durante nove meses, a nossa protagonista adolescente, Abigail Hernandes. Pouco a pouco, Abigail foi capaz de dar informações sobre o que tinha acontecido com ela. A garota foi ouvida pela polícia, mas de início, ela repetia que não conhecia a identidade do seu raptor, nem onde tinha estado presa, e o retrato falado do criminoso elaborado com base no depoimento dela não se parece em nada com o tal Nathaniel. Em resumo, galera, quando voltava da escola, inadvertidamente, ela aceitou carona de um rapaz que dirigia uma caminhonete. A princípio, Nathaniel foi bem gentil com a garota e até mesmo perguntou a ela se eles poderiam fazer uma rápida parada na loja Home Deport, um estabelecimento comercial de uma grande rede de lojas de materiais de construção, ou alguma coisa nesse sentido aí. Para a Abby, essa parada seria excelente, visto que ela disse que dali mesmo ela poderia voltar para sua casa, que ficava próxima. Mas, nesse momento, o condutor do veículo mostrou quem verdadeiramente ele era, quando sacou uma pistola preta e ameaçou explodir o cérebro de Abby, caso ela gritasse ou pedisse socorro. Quando, mais tarde, o caso contra Nathaniel foi construído pelos promotores, os detalhes desse relato assustador foram divulgados. A arma que o sequestrador tinha em mãos era uma Taser, uma arma de choque, que foi usada em Abby repetidamente ao longo do caminho, causando dor, medo e a impedindo de reagir. De maneira cínica, ele perguntou se doía. Ela respondeu que sim. Então, o motorista concluiu, Pois bem, agora você sabe como é. Esse era o único prenúncio do que estaria à espera dela, dali em diante, em matéria de psicopatia do seu raptor. Na sequência, Nate, como sujeito era conhecido, levou a adolescente até a casa dele e a prendeu dentro de um container metálico vermelho no quintal de sua propriedade. Com as mãos e pés fortemente amarrados com abraçadeiras de plástico, Abby ficou imobilizada e foi agredida sexualmente. Ela não sentia mais os dedos de suas mãos, de tão apertadas que estavam as suas amarras. Não satisfeito, o criminoso vedou os olhos da garota e colocou uma corrente no seu pescoço. Algumas fontes ainda descrevem que no pescoço dela foi colocada uma coleira de cachorro. Daquela que, quando o cachorro late alto, ele recebe um choque, sabe? Pois é. Um meio bastante cruel, usado supostamente para ensinar os cães a não latirem. Nem preciso comentar nada sobre isso, não é? Enfim, foi muito ultrajante também manter Abby com fraldas, ou seja, sem acesso ao banheiro e com um tubo na boca que lhe fornecia água quando ela apertava um botão que estava ao alcance de sua mão. As torturas físicas, emocionais e psicológicas foram contínuas e os abusos sexuais diários. Abigail também era ameaçada de morte. Nate, em determinado dia, mostrou a porta do container e disse que se ela, ou seja, a porta, né? Fosse aberta, pegaria fogo e a menina queimaria até a morte lá dentro desse espaço claustrofóbico. Atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante falando. Gostaria que todos vocês se lembrassem dos seus 14 anos de idade, onde vocês moravam, o que vocês faziam além de estudar, alguma memória em especial, algum acontecimento? Qual o nível de maturidade de vocês? Pois é, eu vou lhes apresentar agora a Hebe Hernandes. Aí vocês devem estar perguntando, né? Mas esse episódio está esquisito, né? Bem sólito, né? Um comandante de avião, um negócio aí já apresentou, a Hebe vai apresentar outra vez? Será que é o efeito aí? Está tendo falta de oxigênio nesse voo? Sim, galera. Vou apresentá-la outra vez. Sequestrada, torturada, ameaçada de morte e vítima contínua de estupro, ela, a partir do momento em que percebeu que estava sendo raptada, foi guiada pelos seus instintos de sobrevivência, alimentados pela adrenalina. Nas palavras dela, em 2014, já na segurança do seu lar, Hebe relatou. Mesmo sabendo que suas tentativas iniciais de negociar com seu sequestrador não foram bem sucedidas, ela manteve viva a esperança. Ela orava por forças para sobreviver àquela loucura toda que havia mudado sua vida para sempre em questão de 10 ou 15 minutos. E essa história de tentar persuadir um criminoso acabou dando certo também em um outro caso que a gente apresentou aqui recentemente, o da Vanessa Vezelka. Não sei se vocês estão lembrados. Está aí na nossa playlist. Dá uma olhada, ela que vale a pena. Ela conseguiu escapar de um suposto serial killer caminhoneiro. Suposto não, né? O cara era serial killer. Ela começou a chavecar o cara e falou, não vou contar nada para ninguém e tal, me deixa ir e não sei o que. Não é que o cara deixou, velho. Uma história incrível de sobrevivência, apesar das merdinhas que ela fez anteriormente. Vale a pena assistir, tá bom? Fica aí a dica. Mas voltando aqui à Hebe, é bem poética a maneira que ela expressou seus sentimentos. Vejam. Eu nunca disse amém na minha cabeça. Quer dizer, eu nunca quis terminar minhas orações porque eu não queria que Deus me deixasse. Eu só queria muito viver. E para se manter viva, pessoal, ela definiu estratégias para estabelecer um vínculo com o Nate. Eu disse a ele diversas vezes, olha, você não parece uma pessoa ruim. Tipo, todo mundo erra, sabe? Se você me deixar ir, eu não vou contar isso para ninguém. Lentamente, ele se tornou mais confiante na garota. Até mesmo pedindo para a Hebe ajudá-lo a fabricar dinheiro falso. Eu ganhei a confiança dele porque durante meses eu fui, eu fiz aquilo que ele queria. Uma certa psicóloga clínica que analisou o caso, a doutora Rebecca Bailey, disse que foi notável a capacidade de Hebe sair do seu estado de terror e resolver os seus problemas. Os resultados foram aparecendo e quando Nate começou a lhe dar livros para ler, aconteceu que ela descobriu o nome do homem escrito em um livro de receitas. A garota então perguntou, quem é Nate Kibbe? Ele respondeu, admirado, como você sabe meu nome? Para Brad Garrett, ex-perfilador do FBI e consultor da ABC News, a história de Abigail Hernandes deveria ser o primeiro capítulo de qualquer livro sobre sobrevivência de reféns ou vítimas de sequestro. Pois o comportamento que implica na diferença entre a vida e a morte é sempre se conectar ao criminoso. E até parece para a gente impossível, mas Abigail de 14 anos convenceu Nate a colocar no correio uma carta dela para sua mãe, apenas para tranquilizar a senhora Zenaia e dizer que ela estava bem e que não corria perigo. Quando a polícia determinou que se tratava de sua caligrafia, que não era uma brincadeira de mau gosto ou uma carta falsa, os investigadores se questionaram o que poderia estar acontecendo de verdade. Ok, a garota está viva, mas onde? E mais que tudo, a tese do desaparecimento inquietante ou realizado por um terceiro perdeu força. Como já mencionado, o Nate era um falsário de dinheiro, não é? Ele até pediu aí para a Abby ajudá-la a fabricar dinheiro falso, não é? Então, em algum momento durante o sequestro da garota, que permanecia presa lá no container vermelho no seu quintal, ele fez contatos online regulares com diversas prostitutas. Uma dessas mulheres, chamada Lauren Monday, recebeu ali cerca de 150 dólares dele. Contudo, ao usar o dinheiro no Walmart local, acabou se descobrindo que a nota de 50 era falsa. A Lauren ficou muito pé da vida com o cara, tanto por ser enganada, quanto por ser colocada em uma situação criminal, né? Como distribuidora de dinheiro falsificado. Como retribuição ou vingança, ela então ligou para o Nate e disse que o havia entregado às autoridades. Nas palavras dela, o que quer que você esteja fazendo em seu porão maldito, é melhor você limpá-lo agora, porque os tiras estão indo prender você, seu FDP. E foi assim que a casa caiu para o discreto Nathaniel Keeb. Certo de que a polícia bateria na sua porta a qualquer instante, ele negociou o silêncio de Abby, afirmando que a libertaria caso ela jurasse não revelar a identidade dele. Sua coragem e determinação diante de um tratamento impensável, em última análise, seria uma razão de sua sobrevivência e do seu retorno para casa. Era ela que estava escrevendo o final dessa história. Quase irreal. Então, em julho de 2014, Nate levou a menina de carro, onde ele a havia sequestrado nove meses antes. Ela caminhou o quilômetro restante até a casa de sua mãe e ela disse Eu me lembro de olhar para cima e rir, apenas por estar tão feliz naquele momento. Disse a Abby Oh meu Deus, isso realmente aconteceu, sou uma pessoa livre. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas eu estou livre. O Nathaniel foi logicamente preso, mas não foi julgado pelos seus crimes. Seguindo a orientação do seu advogado, o homem se declarou culpado de sete acusações relacionadas ao sequestro e agressão sexual repetida de uma adolescente durante um período de nove meses. Com esse acordo de delação, ele cumprirá de 45 a 90 anos de prisão. Abigail se dirigiu à sala de audiências depois de o juiz pronunciar essa sentença e também falou diretamente ao seu agressor, Afirmando ao tribunal que muitas vezes ela pensa em Nate como um humano, não como um monstro. Expressão utilizada por muitos para descrevê-lo. Ela disse Eu gosto e aprecio a vida por causa de você. Obrigada por não me matar e devolver a minha liberdade. Embora a Abby diga que seu cativeiro alterou sua vida, ela também desenvolveu uma nova perspectiva a respeito da sua existência. Toda vez que agora eu saio, eu realmente tento apreciar a luz do sol e o ar fresco. O ar entra nos meus pulmões de um modo diferente depois que aprendi que nada pode ser considerado como garantido. Com 14 anos e sobrevivente de traumas extremos, ela recomenda aos outros, só não percam a esperança. Mesmo quando você sente que perdeu tudo, a esperança é algo que ninguém pode tirar de você. Mantenha isso. É isso, pessoal. Abigail Hernandes é uma gigante. E lá no começo eu aposto que vocês estavam pensando aí, tudo já numa traminha de namorados, né? A menina engravidou, sumiu por nove meses, não é? Pois é, quem esperava por uma história surpreendente dessa, né? Felizmente feliz pra ela e mais feliz ainda porque o cara vai cumprir um chilling draw grande aí, não é? Porque lá não tem essa questão de progressão de pena, não. Então é isso. Ah, já ia esquecendo. Ainda bem que eu não esqueci, não é? Estava esquecendo aqui de comentar com vocês, compartilhar com vocês o fato banal que pôs em marcha todos os acontecimentos desse relato de hoje. Aquele bater de asas da borboleta que deu origem a um tsunami. Vocês estão ligados, não é? Como a Abigail estava usando botas sem meias naquele dia, o sapato a machucou. Ela tinha bolhas nos pés e por isso aceitou a carona. Um fato banal. O acaso, mais uma vez, fazendo presente em um caso criminal, não é? É isso, pessoal. Agora sim, quero saber a opinião de vocês sobre esse caso, tá? É isso. Um beijo do Ruivo. Espero vê-los no próximo episódio. Será que a gente conta umas curiosidades aí sobre o efeito borboleta ou não? Pode ser legal, né? Então bora. Em 1952, o escritor de ficção científica norte-americano Ray Bradbury publicou o conto O Som do Trovão. Nesse conto, uma personagem pisa em uma borboleta e esse pequeno detalhe traz graves consequências, incluindo a chegada de um líder fascista ao poder em 1961, o que era ficção, se tornou realidade científica. Naquele ano, o meteorologista Edward Lawrence, também norte-americano, trabalhava em um modelo matemático para a previsão do tempo. Para isso, ele introduziu no seu computador dados como temperatura, umidade, pressão e direção do vento e observou os resultados. Em seguida, ele introduziu novamente os mesmos dados para conferir os resultados obtidos na primeira vez. E eis que, inesperadamente, partindo dos mesmos dados nas duas oportunidades, a segunda previsão do tempo foi completamente diferente da primeira. No princípio, as duas previsões eram parecidas, mas à medida que o modelo avançava no tempo, as diferenças entre os dois resultados se tornavam cada vez maiores. O que aconteceu? Essa diferença tão radical entre os dois prognósticos ocorreu simplesmente porque, na segunda vez, o computador de Lawrence havia arredondado os dados. Ou seja, ele considerou algumas casas decimais a menos. Assim, se percebeu que algumas poucas casas decimais aparentemente insignificantes ao longo do tempo podem ocasionar alterações monumentais. Para Lawrence, isso equivalia a dizer que o vento que causa o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas, nos Estados Unidos. Assim, nascia a teoria do caos com seu efeito borboleta, indicando que variações muito pequenas podem parecer insignificantes, mas gerarão enormes mudanças ao longo do tempo, provocando uma sensação de caos. Efeito borboleta inspirou diversas obras culturais de grande sucesso. Efeito borboleta inspirou diversas obras culturais de grande sucesso.